De onde, Daniel? No mercado. Comprar mais custos. Esse guri só pensa em comer, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado, Daniel. Vem pra cá. Só pensa em comer essa criança, gente. Meu Deus. É. A gente tá indo andando. É bem pertinho. Vou comprar pra mim essa... Vou comprar pra mim vir morar aqui. Ali tem cão bravo. Cão bravo? Ai, ai. Bora lá no mercado. Vou guardar meu celular porque eu não conheço aqui, né, gente? Então... Depois de chegar do mercado, nós vamos comer uma pizza. Vamos, filho, comer? Vem. Bom dia, bom dia. Olha a minha mãe. Ah, tá. Ah, tá. É o negócio que você falou que tá bom. Tem uma branca de ser pequenininha. Cabe na casa. Cheiro bom. Tem que tomar café. Ó, eu vou comer fruta e tomar um cafezinho. O Aris tá no pãozinho. Café. O Daniel já tomou, né, Daniel? Já? Hum. Vamos tomar, cara. Olha a animação da criança pra ir pra praia. Tá animada? Tá animada? Tá animada ali, tem que voltar. Pois é, tá desanimada essa criança. Ó, tô separando aqui as roupas que eu vou pra praia. Eu vou com esse short... Vou levar esse shortinho. Mas eu vou com essa saída hoje. Vou usar ela. E o biquíni. Vou levar só o shortinho pra vir embora, se caso precisar. Mas eu acho que não. Acho que eu vou só com essa mesmo. Progresso por cima. Chegou lá, eu tiro. Fico só de biquíni. Ah, eu acabei trazendo isso aqui pra secar o cabelo pra ir embora. Você vai usar a sua hoje de proteção? Sim. Ah, água gelada, dá uma amenizada. Será que não? Acho que não. Dá, não. Não, não, não. Hã? Não usa não, porque ela faz uma olhada da fria. Ah, não é água, não é gelada, amor? Eu tô falando isso não ameniza gelado de água, não usa. Ah, tá. A água é gelada. Sim. A cada mergulho como que faz, amor? Hã? A cada mergulho. A cada mergulho você sai com tudo encolhido. Minha mulher, com os dedos nos pés. Ai, eu também. Sai encolhido. Ai, Jesus. Né, Daniel? Daniel. Daniel tá desanimando. Hã? Daniel não tá nem aí. Ele pula, né? Gente, é frio não esse poru. Como que aguenta? Meu Deus, eu não aguento nem. Eu sou fraca. Só que por outro lado, agora quando chegar em casa, a gente vai tirar o chuveiro quente do Daniel. Porque a gente descobriu que ele adora água gelada. Não. Ih! Não, senão eu vou jogar. Em casa a gente vai economizar. A gente vai economizar energia porque não vai mais ter chuveiro quente no banheiro dele. Não. Não, filha? Falou aqui que adora água gelada. Deu ruim pro lado dele. Tô carregando o primeiro vídeo aqui, ó. Tá indo rapidinho. Vou separar as coisas aqui agora. Pronto. Coloquei aquele biquíni rosa. Esse. E aí coloquei vestidinho. Esse daqui é a saída. Nem vou levar o shortinho porque ele só usa quando for sair da praia. Vem com esse daqui, ó. Ele é assim, ó. Bem bonitinho. E devia ter tirado essa etiqueta aqui. Ó. Ficou bem bonito, né? E aí eu coloquei lente de contato. Esse espelho tá embaçado. E vou de óculos. Eu acho que esse aqui é muito escuro. Então acho que eu vou com o outro. Esse daqui, a lente dele é muito escura. Não gosto. Me dá fadiga. Mesmo eu tendo de lente. Aí acabei de passar protetor. Vou passar no Daniel. Qual praia que a gente vai? Ainda não decidimos, né, amor? Não. Vamos ver. Vamos ver qual praia que a gente vai hoje. Então deixa eu arrumar as coisas do Daniel agora. Trouxe essa moch... Essa... Como que se fala? Essa bolsinha térmica aqui. Não é bolsa que fala, mas vou falar. Aí a gente comprou ontem no mercado. Gente, a gente... Eu nem mostrei pra vocês. Mas a gente comprou só água e bebidas, né? Esses aqui a gente trouxe lá de casa. Vou levar pro Daniel comer, né? Aí aqui a gente tá levando água, cerveja e refrigerante. Aí aqui só faltou um gelinho pra conservar, né? Mas... Aí um suco ali, ó. A gente tá levando porque na praia é mais caro, né? Então a gente já economiza um pouquinho aqui nas bebidas, né? Aí eu coloquei isso aqui. Vou deixar aqui mesmo. Vai ficar geladinho, mas não tem importância. E aí eu vou... A gente vai pra... Aí aqui eu vou levar a bolsa, o protetor e esse bonézinho, esse chapéu aqui pro Daniel pra proteger do sol. Então bora, né? Tá matando a saudade da Bela? Conta que você descobriu o nome dele. Dele. Como que é o nome, filho? Nilo. Nilo. Amor! Na praia! Essa é a praia de João... João Fernandes, né? João Fernandes. Ó. Compramos gelo pra colocar. Ah, adota! As casas em cima, né? O restaurante. Restaurante lá. Gente, a areia daqui é tão quente que você... Não tira. É muito quente. Vocês não têm noção. Ontem eu queimei meu... Aqui não. Mas na praia que nós estávamos ontem. Meu Deus. Vem, filho. A gente tá com as fêmeas da bebida. Ah, mas não tem importância a gente lá e vai embora. Né? Não. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E a água já que é boa, gente. Gostei dessa água. Essa daqui eu vou encarar. Essa é boa. Ali. Vem, filho. Está bem lotado hoje. Vamos arrumar um lugar para a gente sentar. Daniel, vem. Ai, está aqui, enfim, uma água boa. O que você quer me mostrar? Vamos lá. Calma. Calma. Tem que ser devagar, porque senão vai molhar meio o celular. Tá? Ali, vem. Vem devagarinho. Devagar, senão vai espantar os peixinhos. Ali, olha que bonitinho. São? Ai, eles estão andando. Ai, não. Eu não vou conseguir mostrar. Olha. Quer que venha perto de você? Olha que bonitinho. Olha, Sofim. Você quer que venha perto de você, Sofim? Olha, Pedro. Vem cá. Você quer que venha perto de você? Pena que a gente não trouxe a capinha. É bom aquelas capinhas que colocam o celular debaixo da água. É. É? É bom aquelas capinhas que colocam o celular. Então eu estou com ela ali, eu vou tirar daqui a pouco. É legal, é. É, senão espanta, né? É, e o soro para lá. Olha, eles estão fora. Olha, eu peço. O soro para lá. Olha lá, o senhor. Ai, que lindo. Aqui, eu que venho até agora. Vamos para ali. Hã? Vamos para ali. Não dá. Aqui. O que fecha aqui? Bem, filho. Bom, filho. Olha que bonito. Olha que legal. É, né? Cuidado. Cuidado, Daniel. Volta. O pessoal está com o celular aí. Tem que cuidar. Vem, filho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que são várias lojas Vários lugares pra comer A CIDADE NO BRASIL É verdade Lá da... Porto seguro... Porto seguro... Porto de galinha... Porto de galinha... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL Passarela Vai amor, vai Luz na passarela Que lá vem ele Arasou Arasou Minha parte aqui é em dólar Não Evernight Life Vou te dar não Não me incomoda a elogia ao resto do dólar Cuidado Ficar sem bateria de novo Mor Olha, olha isso Olha isso Aí Gente, a gente já chegou lá Chegou lá das cheirinhas, das lojinhas A gente jantou E eu nem gravei muito porque meu celular Acabou a bateria E aí eu não gravei muito Mas aí eu vim só finalizar o vídeo Pra não ficar Vídeo assim, tipo, continua Porque como a gente chega A gente chega cansado, sabe? Aí hoje eu vim finalizar Eu tava editando um vídeo ali Pra colocar E aí eu vou finalizar esse aqui pra vocês, tá bom? É, mas só que Amanhã vai ter um Continua Amanhã vai ter outro vlog, né? Conta que você fez carinho nos dois cachorros Que você tava querendo fazer Ontem E hoje, né? Não, ontem eu só fiz um Que era o branquinho E hoje eu fiz um Turão É Nino E Tufão Tufão O Elio tá mexendo na televisão ali E é isso Agora vamos dar tchau Tchau gente, até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Esse não tá totalmente assim Não, tá rápido Aperta no sininho Não Beijo gente, até amanhã Tchau Tchau Tchau